E ateu aqui é um conceito mais profundo do que o conceito moderno de ateísmo. Tem que tomar cuidado, porque o conceito moderno de ateísmo é um conceito filosófico. Um conceito filosófico que nem sempre declara, nem sempre demonstra de fato a existência do ateísmo no sujeito que se declara ateu. O conceito do ateísmo no ocidente, no ocidente moderno, é extremamente filosófico. O cara dizendo, eu não acredito num Deus assim, assim, assado. Eu não acredito num Deus assim, assim, não sei das contas. Eu não acredito numa força pessoal, não sei o que lá. Eu não acredito. Isso tudo é filosófico. O ateísmo que o salmista está denunciando aqui é existencial. É quando o sujeito no coração diz, o mal não vai ser punido. Não existe ninguém que vá punir a maldade. Não existe ninguém que vá mexer nesse negócio. A vida é assim mesmo. Quem pode mais, chora menos. Não tem equilíbrio, não tem injustiça, não tem nada disso. Se eu não cuidar da minha vida, ninguém cuida de mim. Se eu não aproveitar as oportunidades, elas não caem no céu. E se aproveitar as oportunidades vai atrapalhar a vida de alguém, as há dele. É desse ateísmo que o salmista está falando. É o ateísmo de coração. É aquele coração que não acredita mais na punição da maldade. Que acha que esse negócio vai ficar impune. Que esse negócio de injustiça é conversa de fracos. Que o mundo era assim. Se eu posso, eu tenho direito. Se eu não posso, quem pode, manda. E eu obedeço. E acabou. Tudo é uma relação de poder. Então, essa é a pergunta que todos nós temos de fazer a nós mesmos todos os dias. Que é o que que norteia os nossos atos. O que que norteia as nossas decisões. Porque o que o salmista está falando é o que está por detrás das decisões que falam dos valores mais profundos. O sujeito que pode lançar mão do mal e não lança. Por exemplo, o caso dos nossos corruptos aqui. Nossos políticos corruptos. Nossos empresários corruptos. Nossos funcionários públicos corruptos. Nossos cidadãos comuns corruptos. Porque a corrupção não escolhe classe, não escolhe local, não escolhe posição. Não escolhe cultura. Corrupção é uma coisa do gênero humano. O que faz o cara se corromper ou deixar se corromper ou corromper alguém? É a ausência de temor. Simples. Ninguém está me vendo. Ninguém vai saber. E esse negócio vai ficar só aqui. E se eu perder essa oportunidade, nunca mais vou ter outro igual. Tem que aproveitar a chance. Agora sou eu que parto e reparto. E já diz o ditado popular. Quem parte e reparte não fica com a melhor parte. Ou é bobo ou não entende da arte. Então, o sujeito reparte e pega a melhor parte. E acho isso absolutamente lógico. E se qualquer um que estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa. E talvez fizesse mesmo. E talvez fizesse mesmo. E é disso que esse salmo está dizendo. Então, o salmo nos comunica três coisas. Primeiro, a visão antropológica. E a visão antropológica restringe-se aos dois primeiros versículos. É a visão do salmista. Ele está diferenciando um homem do outro. Os homens que no coração, que dizem não a Deus e que ele já declara, são nécios. Então, se o fato dele declarar que são nécios, já nos fala de quem? Nos fala do salmista. Que o salmista não se inclui entre eles. Está certo? Então, você tem aqui o poeta. O poeta diz. Diz o nécio no seu coração. Não a Deus. Quando o salmista diz isso. Quando o poeta diz isso. Diz o nécio no seu coração. Não a Deus. O salmista já está falando acerca de si mesmo. Está certo? O que ele está dizendo? Eu não sou nécio. Eu acredito em Deus. Então, ele já diferenciou uma pessoa da outra. Tem dois tipos de pessoas. As que temem a Deus e as que não temem a Deus. As que não temem a Deus são nécios. Só que o que ele está dizendo é que esses nécios causam um prejuízo tremendo. Porque as obras deles são só abominações. Então, eles fazem um estrago na sociedade que não é brincadeira. Agora, tem uma segunda visão aqui. E essa é de Deus. E Deus diz. Todos são mestres. Todos são mestres. E aí, na última parte do salmo, tem uma terceira visão. A visão do crente. A visão do que tem esperança. Ele diz. Esses caras são loucos. Porque Deus é o refúgio do pobre. Está certo? Deus é o refúgio do pobre. E Deus está na geração dos justos. Ou seja, os nécios vão ter o troco. Eles vão se acertar com Deus. E a quarta coisa que esse texto nos ensina é sobre a graça de Deus. E é isso que eu queria que vocês guardassem. Está certo? Eu não sei se eu consegui me fazer claro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Esse salmo, nas entrelinhas, fala da invasão de Deus na história. Por quê? Porque, embora a visão de Deus tenha dito. Todos são nécios. A visão do salmista diz. Alguns são nécios e outros não. Se alguns são nécios e outros não. De duas, um. Ou Deus viu errado. Ou Deus agiu a partir do que viu. Está certo? Como Deus não pode ver errado por definição. Está certo? Só tem uma explicação. Deus agiu a partir do que viu. Isso é o que a Bíblia chama de graça. Deus viu que os homens não podiam. E fez pelos homens o que eles não podiam fazer por si mesmos. Inundou o mundo de graça. Para que nem todos os homens perdessem o temor de Deus. Por quê? Porque se todos perdessem o temor de Deus, a vida seria insustentável, insuportável. Seria só abominações. Então, esse salmo nos fala quatro coisas diferentes. Uma visão do antropólogo, aos que temem e aos que não temem. Os que não temem, causam prejuízo lascado para a humanidade. Porque nada os impede de fazer o mal. A visão de Deus e a visão da graça aparecem juntos. Porque Deus disse, todos são néssos. Mas, a declaração do antropólogo também declara, também expõe que Deus agiu. Porque Deus fez com que alguns deixassem de ser néssos. E isso é algo que nós temos de guardar no coração. Tiago vai dizer isso mais tarde. O que o Tiago disse? Todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem de Deus. Então, tudo que você via de bom, de justo, tudo que você via de boa dádiva, foi Deus que fez, foi Deus que derramou. Foi Deus que interagiu, foi Deus que entrou na história para salvar os homens. Então, esse salmo, da mesma forma que fala do Deus justo, fala do Deus gracioso. E isso é a coisa maravilhosa de você ler a Bíblia, percebe? A Bíblia fala na linha e na entrelinha. Fala na proposição e na forma como a proposição foi feita. A Bíblia fala do Deus que age o tempo todo. Está certo? Deus que age o tempo todo, em favor dos homens. Senão, a vida seria insuportável. Só é suportável porque Deus instila no coração de alguns homens o temor a ele. E isso os faz temer fazer o mal. E esse tipo de coisa se manifesta nas obras. Fé. E essa é a conclusão mais terrível desse salmo. Que é a conclusão que o Tiago vai gritar lá no livro dele mais tarde. Qual é a conclusão terrível desse salmo? Fé se vê nas obras. Se você não tem as obras, não adianta falar de fé. É isso que o Tiago lá atrás, ou melhor, lá na frente, né? Lá atrás é pra nós, mas pra ele é lá na frente, vai dizer. O Tiago vai retomar o salmo 14. E você percebe que o Tiago retoma uma parte do salmo 14 e o Paulo retoma outra. Às vezes você lê o salmo 14 e diz assim, ah, é um salminho, né? Mas esse salmo aqui é impressionante. Grande parte das verdades semeadas no Novo Testamento já estavam semeadas aqui. Sem a ação de Deus, não há temor no coração dos homens. Se não houver temor no coração dos homens, só resta aos homens a dominação. Do ponto de vista de Deus, não há temor no coração dos homens, a menos que Deus haja. E Deus agiu. E que bom que Deus agiu. Por quê? Porque Deus já tomou a sua posição na história. E a sua posição é ao lado dos pobres e dos justos. Então, guardemos isso no coração. Meditemos nesse salmo. Porque se o camarada tiver... Se você for para uma ilha e a única coisa que você tiver for esse salmo, se você meditar bem nele, ele vai ser o suficiente para você compreender quase tudo que foi semeado nos outros 66 livros da Bíblia. Que Deus nos abençoe. Se você for para uma ilha e 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 uma Obrigado.